O valor mínimo é de R$ 600, além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O benefício variável familiar paga seis parcelas de R$ 50 às mães de bebês de até seis meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 às famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e outro de R$ 150 às famílias com crianças de até seis anos de idade. O pagamento costuma acontecer nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Neste mês, não haverá o pagamento do auxílio GAS, que beneficia famílias cadastradas no Cade Único. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em agosto.